Senhor Presidente, hoje pela manhã participei de uma importante reunião do Fórum dos Governadores Eleitos e Reeleitos do Nordeste, ocasião em que nós elaboramos uma proposta a ser encaminhada ao presidente eleito Jair Bolsonaro, tratando de demandas de grande relevância e, por que não dizer, de urgência para o povo dos nossos estados, povo nordestino. A carta que nós encaminhamos, senhor presidente, ela consta de alguns itens que passam a fazer um registro nesse exato momento aqui da tribuna do nosso Senado. Primeiro, a retomada urgente de obras federais do Nordeste, visando ao crescimento econômico e à geração de empregos, com especial ênfase, destaque, para a infraestrutura, no caso das obras rodoviárias, no campo da questão da segurança hídrica. E aqui eu quero destacar a defesa que fiz lá de cobrar do governo federal a aceleração na conclusão do projeto de transposição das águas do São Francisco, uma vez que o calendário de entrega desta grandiosa obra para o Nordeste cententrional já foi adiado diversas vezes. E lá expressei, em nome do povo potiguar, a minha enorme angústia e preocupação. Por quê? Porque o Rio Grande do Norte é o último Estado a receber as águas do São Francisco. De forma que conversei hoje com o governador Camilo, com o governador eleito da Paraíba, João Azevedo, no sentido de que o Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Norte pudéssemos fortalecer cada vez mais essa ação política nossa integrada, repito, para que esse calendário não seja mais uma vez adiado e nós tenhamos a garantia da chegada das águas do São Francisco, não somente ao Ceará, não somente também a outra parte da Paraíba que essas águas precisam chegar, mas ao Rio Grande do Norte, que não viu uma gota d'água sequer ainda das águas do São Francisco. E eu fico muito à vontade para colocar isso aqui, porque tenho atuado fortemente na agenda de cobrança, de retomada das obras do São Francisco, na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, aqui do Senado. Pautei esse tema, fizemos a caravana das águas, ciclo de audiências e mais audiências públicas foram realizadas, com a presença dos ministros, com a presença da sociedade civil, de gestores, com a presença dos legislativos estaduais e municipais, de forma que o que eu quero aqui, portanto, mais uma vez, dizer ao meu querido Rio Grande do Norte que, como governadora, serei incansável, incansável, repito, na cobrança junto ao governo federal para que esta obra seja concluída. Esta não é uma obra qualquer de maneira nenhuma para nós do Nordeste, desse povo lutador. não é uma obra qualquer de maneira nenhuma, é uma obra emblemática, ela é especial, ela é estratégica, porque trata-se exatamente de garantir segurança hídrica para o nosso povo. Uma região que todos nós sabemos que, em virtude das condições climáticas que o Nordeste tem, é uma região sempre sujeita às intempéries climáticas, enfim, a toda essa vulnerabilidade. Não é à toa que nós passamos um ciclo de seis anos seguidos de seca. Então, quero aqui, portanto, destacar, repito, que na carta que os governadores eleitos e reeleitos endereçaram hoje ao presidente eleito um dos primeiros itens é a retomada de obras federais no Nordeste visando o crescimento econômico e a geração de emprego, com destaque para a questão da infraestrutura hídrica e, nesse aspecto, pontuei a necessidade imediata de conclusão da obra da transposição das águas do São Francisco, bem como retomada das obras rodoviárias e também no campo habitacional. É muito importante a retomada das obras no campo habitacional, o Minha Casa Minha Vida, pelo que significa esse programa. De um lado, cidadania, habitação para o nosso povo que precisa e, ao mesmo tempo, é uma obra que movimenta a economia com a geração de emprego e, portanto, contribuindo para a retomada do crescimento da economia. O segundo item dessa carta, senador Guaraci, não podia ser diferente. Foi a questão da segurança pública, dado os índices assustadores de criminalidade e violência que assolam não só o meu Estado. Felizmente, o nosso Estado ostenta o título do Estado mais violento do país e nós não podemos, de maneira nenhuma, nos conformarmos com a situação dessa. Muito pelo contrário, disse durante a campanha e, como governadora eleita, aqui reafirmo o nosso compromisso irrenunciável, o nosso compromisso de enfrentar com todo rigor a criminalidade e a violência que tira o sossego e a paz do povo potiguar. Por isso que, hoje, foi também um dos itens considerados por nós, governadores eleitos e eleitos do Nordeste, prioritário. Ou seja, a celebração de um Pacto Nacional pela Segurança Pública em que o governo federal assuma a coordenação e execução de ações concretas no combate à criminalidade interestadual, a exemplo de assaltos a banco, tráfico de armas, explosivos, atuação de facções criminosas e etc. Terceiro item, a viabilização de fontes financeiras para reequilíbrio do Pacto Federativo, uma vez que estados e municípios sofreram, sim, drasticamente com a recessão econômica que deteriorou o fundo de participação dos estados e o fundo de participação dos municípios. Nesse sentido, é importante pautar a reforma tributária, uma reforma tributária que corrija distorções, como, por exemplo, a tributação de bancos e de rendas do capital. Uma reforma tributária, inclusive, que também traga no seu bojo a redefinição do chamado Pacto Federativo. Nós não podemos aceitar essa lógica implementada no Brasil, onde o bolo tributário fica concentrado nas mãos da União e os estados e municípios com migalhas. Quarto item, o desbloqueio das operações de crédito dos estados para viabilização de investimentos e pagamentos. E aqui eu quero ressaltar a situação dramática do Rio Grande do Norte, senador Walter Pinheiro. A esta altura, parte dos servidores do meu estado não receberam ainda o 13º de 2017. Parte dos servidores também não receberam ainda o salário de outubro. Não sabem quando vão receber novembro, e muito menos quando vão receber dezembro e o 13º exatamente de dezembro. Então, nós esperamos, repito, que essa situação seja resolvida. Que o atual governador envie todas as providências para saudar esses compromissos com os servidores públicos do meu estado. Afinal de contas, o que está se cobrando aqui é aquilo que a Constituição assegura, que é para quem trabalha, o mínimo que ele tem a exigir é receber exatamente o seu salário em dia. O quinto item, o debate acerca da prorrogação e ampliação da participação financeira da União no Fundeb, o chamado novo Fundeb. Isso aqui é fundamental. Fundeb, que eu tive a alegria de ser relatora na época, na Câmara, em 2006, criado no governo do presidente Lula, e hoje sou relator aqui de uma proposta de emenda à Constituição, de autoria da senadora Lídice da Mata. Fundeb, que é a mais importante política, que é a mais importante política de financiamento já implementada no Brasil, voltada para a educação básica. Portanto, o Fundeb, que termina sua vigência agora em 2020, e daí por quê? O oportunamento, os governadores eleitos e reeleitos do Nordeste, e essa aqui foi uma proposta minha, que constasse nessa carta a ser endereçada ao presidente eleito Jair Bolsonaro, o novo Fundeb. E o que é o novo Fundeb? Nós queremos a aprovação de uma emenda à Constituição, não apenas para prorrogar, mas para tornar o Fundeb uma política permanente. Mas não só isso. Nós queremos que no bojo da prorrogação do Fundeb, de tornar o Fundeb uma política permanente, tenhamos a ampliação da participação financeira da União no Fundeb, junto aos estados e municípios, para que estados e municípios possam realizar as suas metas de mais creches, de mais educação em tempo integral, de valorização dos profissionais de educação, mais ensino superior e etc. Confir, senhor presidente, quero aqui também colocar o último item da nossa carta, que é a preocupação com o vazio assistencial que pode se produzir nos municípios, com a diminuição do contingente de profissionais do programa Mais Médicos, sendo fundamental, na visão dos governadores eleitos e reeleitos do Nordeste, a imediata recomposição e ampliação do programa Mais Médicos. Acrescente, senhor presidente, que participaram dessa reunião o presidente da nossa casa, o senador Eunício Oliveira, quando foi discutido pautas importantíssimas de interesse dos governadores, especialmente também dos governadores nordestinos, como o projeto de lei que trata da questão da sessão onerosa, entre outros. Participou, e quero aqui destacar, que o senador Eunício, presidente da nossa casa, é extremamente receptivo, sensível a toda essa pauta de reivindicações que os governadores eleitos e eleitos do Nordeste apresentou. participou também o senador Walter Pinheiro, aqui presente, dando lá a sua contribuição no projeto de lei que trata da questão da sessão onerosa, bem como também no projeto de lei que trata da questão do fundo social dos recursos oriundos do pré-sal. Também participou o futuro senador que me substituirá nessa casa, Jean Paul Prats, de forma que quero aqui colocar que todos os nove governadores do Nordeste estiveram presentes, além da vice-governadora lá de Pernambuco, Luciana Santos. Termino, senhor presidente, dizendo que esta é a pauta inicial que nós estamos encaminhando ao presidente eleito. No dia 12, agora de dezembro, está prevista uma reunião do Fórum Nacional dos Governadores do Brasil, ocasião em que todos os nove representantes do Nordeste estarão presentes, no dia 12, reunião essa, inclusive, que deve contar com a presença do ministro da Justiça, indicado pelo presidente eleito, e o fato é que quero aqui dizer da nossa expectativa de que no próximo dia 12, repito, quando haverá uma reunião do Fórum Nacional dos Governadores eleitos e reeleitos do Brasil, possamos ter do presidente eleito Jair Bolsonaro e de sua equipe uma sinalização concreta no que diz respeito a que possamos avançar no atendimento dessas justas reivindicações que os governadores do Nordeste encaminharam hoje ao presidente eleito através desta carta. Muito obrigada.